Quem gosta de você sou eu Faça o que dizerem, faça o que fizerem Quem gosta de você sou eu Fazem muita fofoca Para ver se mudam a tua cabeça Mas eu resolvo com uma beijoca Só espero que você mereça Quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu Digo o que dizerem, faça o que fizerem Quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu Digo o que dizerem, faça o que fizerem Quem gosta de você sou eu Não adianta vir com coisa feita, pois eu não ligo à superstição Quem faz a cama nela se deita e nem sempre aprendem a lição Quem gosta de você sou eu, quem gosta de você sou eu Diga o que disserem, faça o que fizerem, quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu, quem gosta de você sou eu Diga o que disserem, faça o que fizerem, quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu, quem gosta de você sou eu Diga o que disserem, faça o que fizerem, quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu, quem gosta de você sou eu Diga o que disserem, faça o que fizerem, quem gosta de você sou eu Eu sou eu, quem gosta de você sou eu Quem gosta de você sou eu, quem gosta de você sou eu